Música 2015 foi um ano de muito trabalho no poder judiciário de Mato Grosso do Sul. Desde os primeiros dias da administração, os compromissos com o aprimoramento do trabalho do poder judiciário foram intensos. Música A jornada iniciou com a inauguração da Casa da Mulher Brasileira. Logo em seguida, foi criada e instalada a primeira vara de medidas protetivas da violência doméstica contra a mulher do país. Música Houve ainda o desmembramento das varas de execução fiscal, municipal e estadual. Música A administração iniciou os preparativos para promover um judiciário mais dinâmico, capaz de fazer cada vez mais, com menos e com mais eficiência. O mapa estratégico para 2015 e 2020 foi finalizado e tem a missão de uma prestação jurisdicional efetiva e transparente. Música Novas ideias e pensamentos com o objetivo de solucionar os conflitos que se apresentam renderam mutirões e campanhas alinhadas com o CNJ e a mobilização nacional pela paz em casa. O papel dos métodos concessuais se reforçou com a conciliação e a mediação, que pôs fim a greves de professoras estaduais, enfermeiros de Campo Grande e problemas com a coleta de lixo. Música Aquilo que parece simples aos olhos, leva tempo, muito trabalho e tecnologia. Novas ferramentas de aprimoramento vão surgindo e foi assim com a disponibilização das audiências gravadas para os advogados e novas funcionalidades do sistema de automação da justiça, o SAGE. Música As inovações trazem a experiência, o esforço e a criatividade. Um exemplo é o aprimoramento da CPE, que está revolucionando o trabalho dos cartórios e já faz toda a diferença. A precisão e a agilidade já é modelo para outros tribunais. Com um trabalho inovador, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul teve a satisfação de entregar obras oriundas do trabalho dos presos no programa Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade, construções patrocinadas com dinheiro das penas alternativas e com a contratação de internos do regime semiaberto da capital para a prestação de serviços de jardinagem. Isso nos dá a certeza de que a justiça social está sendo praticada no Estado. Este ano, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul assumiu a segunda colocação no cumprimento de meta do CNJ. Juizados de Mato Grosso do Sul superam a meta 1 do CNJ com 112% de aproveitamento. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul é destaque por cumprimento de meta da Corregedoria do CNJ são alguns dos títulos que confirmam que estamos trabalhando no caminho certo. Promovemos e finalizamos o 4º Concurso Público para Outorga de Delegações de Notas e Registros de Mato Grosso do Sul. E hoje o Estado avança no número de serventias ocupadas por delegatários concursados. Proporcionar estrutura razoável aos magistrados é um procedimento essencial. Com o objetivo de atender essa demanda, Coxim ganhou novo prédio, Dourados ganhou nova vara e Corumbá e Três Lagoas foram elevadas à entrância especial. Em 2015, Japorã recebeu um posto avançado da Justiça. A comarca de Angélica foi reinstalada e Corumbá, Naviraí, Três Lagoas, Ponta Porã e Dourados passaram a contar com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, os SEJUSCIS. Na presença do ministro Ricardo Lewandowski, Mato Grosso do Sul instalou as audiências de custódia, com o objetivo de garantir o contato da pessoa presa com o juiz em até 24 horas após sua prisão em flagrante. O ministro também recebeu o colar do mérito judiciário e acompanhou a assinatura de um termo de cooperação técnica do TJMS com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que irá promover a troca de informações processuais entre os órgãos. Uma grande evolução também está chegando à capital. Em 2016, o Campo Grandense receberá o Centro Integrado de Justiça, o SIJUSCIS, que será um divisor de águas na história dos juizados e na ampliação dos trabalhos da CPE, um espaço amplo e bem localizado no qual o cidadão terá conforto e segurança no atendimento às suas demandas. Com obra alçada em 2,8 milhões, Terenos terá um novo prédio para o Fórum, que além de bem servir à população, também atenderá aos conceitos de sustentabilidade e será a primeira comarca sustentável do Estado, com o projeto que já atende o Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, no qual também estão incluídas práticas, como papapilhas, instaladas no Fórum da Capital, no Juizado Central, no Prédio do Tribunal e no Fórum de Dourados. Por trás de todo o trabalho bem executado, há uma grande equipe que compartilha da mesma visão. O preparo dessa equipe está a cargo da Escola Judicial Ajude, que desenvolveu, ao longo do ano, dezenas de cursos, promoveu encontros que permitiram o aprimoramento e o desenvolvimento do capital humano do Poder Judiciário. Uma parceria com o Governo do Estado proporcionou a ida da justiça itinerante para o interior, onde a população se beneficiou com conversões de união estável em casamento, ações de pensão alimentícia, separações e orientações jurídicas. Parcerias também imprimiram agilidade em funcionalidades à prestação jurisdicional, como cumprimento de alvaraz de soltura por meio do malote digital. Com a sociedade civil, foram firmadas parcerias para campanhas de arrecadação de alimentos, fraldas e roupas para pessoas menos favorecidas. Com o objetivo de ver dias melhores no trânsito, foi criada a campanha permanente Trânsito Legal. Faça sua parte. Em ações realizadas nas ruas e nas dependências do Poder Judiciário, se busca conscientizar para que a gentileza seja a principal prática no trânsito da cidade. É com esse pensamento que o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul se prepara para mais um ano de desenvolvimento, trabalho e demais resultados. Coaf, 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 Obrigado.